Já estamos de volta com o programa da comunidade, 11 horas e 39 minutos aqui na capital, já quase 11h40, chegando perto do meio dia, pra você que tá em casa, liga pra gente, participa do nosso programa, tá aí ó, os números estão na sua tela, 3307-3951, 3307-3952. E agora a gente vai de dica, alô hiperneno, com o nosso querido Valdir. Que bom é estar aqui com você pra falar do hiperneno e trazer resultados. Veja o que vai dizer a dona Thelma. Dona Thelma mora em Macapá, ela toma hiperneno. Dona Thelma, como que era a vida? O que a senhora sentia antes de tomar o hiperneno? Eu sentia muita fraqueza, tontura, ficava tonta assim, sei lá, ficava fraca. Tava me sentindo muito mal, muito magra, e eu não sabia o que eu tinha. Aí meu marido mandou que eu fosse no posto fazer exame, tava com diabetes, tava com 410. Aí depois, com dois meses depois, eu fui retornar, fazer o exame de novo. E aí eu já tava normal, graças a Deus. E você aí, está sofrendo com os mesmos problemas? Compre agora o seu hiperneno. Ele está em promoção. Promoção do vizinho e do amigo. Dois frascos por R$ 100. Atenção, loja do hiperneno. Aqui em Manaus, somente no centro. Na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas. Ele não está vendo a porta a porta, não está vendo em farmácias. Mas você pode também comprar pelo telefone. É só ligar agora. 9-9430-4646. 9-9430-4646. Hiperneno. Tá dado o recado ao Ibaldi. E agora a gente vai falar de assunto sério, né? Que aconteceu lá em Parintins. Agora a gente falou aqui nos destaques do programa. Não é isso, Mariana? Conta pra gente. Com certeza, a gente vai pro interior do Amazonas agora pra falar com o nosso correspondente Tadeu de Souza, que traz os destaques lá de Parintins. Tá na tela do Agora, Tadeu. Amigos do programa da comunidade, Parintins está chocada por o que aconteceu nesta madrugada. O cidadão Claudenor da Silva de Souza jogou gasolina sobre o corpo da ex-companheira e tocou fogo. A vítima é Dalva Célia da Silva, tem 40 anos e está entre a vida e a morte no Hospital Regional Jofre Coen. A tentativa de homicídio aconteceu na rua Bacaba, no Teamento Tunzinho Sunier, na zona oeste da cidade. A vítima é a senhora Dalva Célia da Silva, 40 anos, que teve 90% do corpo queimado e está entre a vida e a morte no Hospital Regional Jofre Coen. A vítima deverá ser transferida ainda hoje para Manaus, para receber tratamento especializado na capital do estado. O acusado é Claudenor da Silva de Souza, ex-companheiro da vítima. Semana passada, dona Dalva registrou um boletim de ocorrência na delegacia da mulher contra o agressor, que estava lhe ameaçando de morte. Claudenor continua foragido e a polícia militar está à sua procura. Pássia, o caso desta senhora é muito grave. Ela está apenas aguardando o transporte, o avião, a UTI que vem de Manaus, para transferi-la para a capital do estado, onde vai, é claro, receber tratamento especializado. O caso chocou a opinião pública, é a primeira vez que isso acontece aqui em Parintins. E o que é mais revoltante, o cidadão Claudenor da Silva de Souza, ele acompanhou alguns momentos de desespero da vítima. E ele ria, segundo duas testemunhas que foram ouvidas agora pela manhã na delegacia de polícia. Ele acompanhou rindo, depois ele evadiu-se do local e a polícia militar vai, com certeza, colocar as mãos dele nas próximas horas. E, nesta madrugada, uma loja de celular, no centro da cidade de Parintins, foi arrombada, a loja dessa jovem, né, arrombada por dois rapazes. E o prejuízo, segundo ela, chega à casa dos 20 mil reais. Quatro minutos para a meia-noite de ontem. Dois homens entram nesta loja de celular de no centro da cidade de Parintins. Um deles cobre o rosto com uma toalha. Observam o local e depois se dirigem para a assistência técnica que funciona na parte de trás da loja. E começam a guardar, numa sacola, aparelhos celulares. Entre esses, um iPhone último lançamento. Este rapaz de camisa preta procura por mais aparelhos celulares. A proprietária da loja, empresária Suzane Bucão, esteve nesta manhã na sede da TV em Tempo em Parintins e conversou com a nossa reportagem. Eles levaram celulares, levaram carregadores, levaram outras peças, levaram coisas, limparam a vitrine. Não comprem celular sem nota, né, porque é roubo. Na primeira vez, os ladrões não conseguiram levar nenhum celular. Mas dessa vez, o prejuízo ultrapassa a casa dos 20 mil reais. E para fechar as informações de Parintins, na madrugada de ontem, a Polícia Militar e Fiscais da Vigilância e Saúde do município apreenderam meia tonelada de carne clandestina. O dono do açougue, o condutor da carne e a pessoa que vendeu a carne para o dono do açougue também foram detidos pela Polícia Militar. Uma guarnição da Polícia Militar e Fiscais da Vigilância e Saúde do município apreenderam, na madrugada de ontem, meia tonelada de carne clandestina que seria comercializada no açougue no bairro Itaúda 2, zona sul da cidade de Parintins. A apreensão aconteceu no momento que a carne chegou ao açougue. O proprietário do açougue, o motorista da caminhonete que fez o transporte da carne e a pessoa que vendeu a carne para o açougue foram detidos pela Polícia Militar e serão ouvidos hoje pelo delegado Adilson Cunha. A polícia não autorizou a divulgação do nome dos envolvidos. Foram esses os destaques aqui da Ilha Tupirabarana. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada Tadeu de Souza, nosso correspondente de Parintins. Eu vou comentar rapidamente a primeira notícia do Tadeu, do homem que colocou água quente, queimou o corpo da mulher, 90% do corpo da mulher queimado. Que absurdo, né gente? Foi gasolina na verdade, né? Foi gasolina. Olha só, o Tadeu disse, está aí as imagens, que na hora que ela estava ali agonizando, com o corpo sendo queimado, ele ria. Ele ria porque não era com ele, porque não era com o parente dele. Por isso que ele ria, vendo a dor de um ser humano. Como é que pode isso, né gente? Não deu certo o relacionamento? Termina numa boa, né? Vai ser feliz com outra pessoa, vai continuar a sua vida, mas agora fazer uma barbaridade dessa? Eu espero que, com certeza, ele possa pagar por essa atrocidade aí que ele fez com essa vítima no município de Parintins. Que absurdo, né? Agora a gente fala de coisa boa, a gente fala de doação, porque a Fundação Emoan está convocando os doadores de sangue, O negativo, para doar com urgência, viu gente? Porque o estoque de sangue desse tipo sanguíneo está baixo lá. A gente vai conversar agora ao vivo com o nosso repórter Juscelio Paiva, que está no Emoan para trazer essa corrente de solidariedade para a gente, não é Juscelio? Vamos fazer o pessoal doar. Muito bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que acompanham a programação do Agora. Você falou em coisa boa, Mari. Coisa boa para quem recebe o sangue, mas é uma preocupação para o Emoan, onde nós estamos, porque desde a semana passada o estoque de sangue aqui do Emoan está baixo. Neste momento, algumas pessoas, essas pessoas que aparecem aí nas imagens agora, podemos chamá-las de heroínas, de heróis, que são eles que ajudam a salvar a vida de pessoas que estão hospitalizadas aqui na capital e também no interior do nosso estado. Qual é a situação? Desde a semana passada, o Emoan está com uma queda, teve uma queda de sangue no estoque. Para você ter uma ideia, são necessários ter em estoque? Pedir para o Anderson, acompanhar aqui a gente, pode abrir, por favor? O Emoan precisa, segundo os funcionários daqui, tem em estoque 800 bolsas de sangue como essa aqui. Elas têm aproximadamente aí, em média, 450 gramas de sangue, litros de sangue, AMLs de sangue aí dentro, que ajudam a salvar a vida de quatro pessoas. São pessoas que estão nos prontos-socorros aqui da capital e também nos hospitais do interior do estado. Pessoas que sofreram acidentes, que foram vítimas de algum tipo de violência, como arma de fogo, arma branca, pessoas que necessitam de sangue. Então, Mari, nós estamos aqui para fazer um apelo, realmente um apelo, junto ao Emoan para que a população, quem é saudável, possa doar sangue e ajudar a salvar vidas. Eu estou aqui com a Noemi Prianti, ela que é assistente social aqui do Emoan, que vai passar mais informações para a gente. O Emoan, é uma preocupação com relação à falta de sangue aqui no Emoan. Bom dia. Nós convidamos a população aqui do estado do Amazonas, aqui de Manaus, aliás, para fazer essa doação de sangue e para ajudar a salvar vidas. O Emoan tem a missão de garantir sangue e assistência aos pacientes que precisam de sangue para recuperar sua saúde. Então, nós contamos com a boa vontade dessas pessoas. Essas pessoas que já doam sangue e que não têm comparecido nos últimos três meses, por favor, venha estender o seu braço, fazer esse gesto de solidariedade, né? E aquelas pessoas também que nunca doaram, elas podem passar por essa experiência, verificar que a doação é tão simples. Quais são os critérios da doação? A pessoa ter boa saúde, a idade, acima de 16 anos, até 69 anos de idade, e pesar acima de 50 quilos. A pessoa, por exemplo, que vem doar, de manhã ela deve se preparar, tomar um bom café da manhã e trazer o seu documento de RG. Agora, além da situação de doar, aqui na sede do Emoan, que fica na Avenida Constantino Neri, na zona centro-sul aqui da capital, vocês também vão coletar durante este mês de outubro em outros pontos da cidade. Eu queria que a senhora divulgasse para quem está aí em casa, posso ficar ciente quais são os locais que receberão as doações em vários pontos aqui da capital. Além da sede do Emoan, na Avenida Constantino Neri, que funciona de segunda a sábado, no horário de 7 da manhã até às 18, também tem um posto de coleta na Ana Braga, na zona leste, para atender aquela população da zona leste. Lá funciona no horário de 8 às 13, de segunda à sexta. Fora esses postos de coleta, temos também as coletas externas, através da nossa unidade móvel, chamada Vampirão. Então, esse mês, nós temos já agendado a Igreja Adventista, temos uma unidade do Exército. No dia 17, temos a Prefeitura, que contribui bastante conosco, através das suas secretarias da CEMAD, da CENSA, da CEMED, o Colégio Militar, e temos também a UEA e a UFAM. É a programação desse mês de coletas externas. Então, nós convidamos. Quem não puder vir à sede do Emoan, na Constantino Neri, ou na Zona Leste, na Ana Braga, pode também procurar a unidade móvel nesses locais que eu falei. Agora, também, vocês, além, é no geral, mas tem um tipo sanguíneo que preocupa que esse está com o estoque baixíssimo, que é o sangue universal, é o O negativo, né? E se as pessoas estão precisando mais ainda, e é um apelo a mais para quem possa doar esse tipo sanguíneo? É, nós estamos fazendo esse apelo porque o O negativo é um tipo raro, né? E ele também, como você falou, universal, ele serve para todos os tipos. Quando a gente não tem outro tipo de sangue, o O negativo serve, né? Para outros tipos. E, no momento, nós estamos com o estoque crítico em O negativo. Aliás, todos os tipos negativos, nós estamos com o estoque crítico. Então, nós estamos pedindo para as pessoas, você que tem o tipo RH negativo, procure o Emoan. Muito obrigado a Noemi Prianti, ela que é, Mari, aqui do Emoan, assistente social, que trabalha todo dia com isso aqui, alguns doadores que comparecem a todo momento. Muita gente, na verdade, se o senhor acabou de chegar, vamos tentar conversar com ele. Com licença, nós estamos ao vivo no programa agora, falando justamente dessa situação de vocês, que são tidos como heróis, que ajudam a salvar vidas, né? Porque o sangue que é coletado do senhor nesse momento vai ajudar a salvar vidas de outras pessoas. É isso aí, né? A gente está aqui para doar, né? Pessoas que necessitam, que têm doença, né? Então, como o sangue serve, eu compareço toda vez que tem um dia para vir fazer a doação. Como é o seu nome? Noel. Seu Noel, parabéns pela ação, como outras pessoas que estão aqui, Mariana, também. Então, fica aí o apelo. O sangue que é doado, ele não é jogado fora, não é descartado, não. Ele salva vidas. Em média, uma bolsa de sangue, como nós frisamos, salva a vida de quatro pessoas, que estão aí nos hospitais no 28 de agosto, no João Lúcio, no Platão Araújo. As próprias crianças que são atendidas aqui no Emoan com leucemia, também recebem essas doações. Então, quem está aí em casa, tem uma boa saúde, pode comparecer aqui no Emoan ou nos pontos de coletas e doar sangue e ajudar a salvar vidas. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio Faiva. Parabéns ao Noel e a todas as pessoas que estão doando lá no Emoan. E eu reforço ainda mais esse pedido. Parabéns, com certeza. Porque pessoas que estão em hospitais, que são doentes, que estão precisando com urgência, principalmente quem tem o sangue do tipo O negativo, viu, gente? Pode ir lá no Emoan, lá no Dom Pedro, ou então na Ana Braga, lá na Zona Leste de Manaus, que com certeza vai ser muito bem-vindo. E você ainda sai de lá com um check-up, né? Para saber se você realmente está 100% saudável. Então, é bem bacana doar, viu? É um gesto de solidariedade que a gente reforça com certeza. Quem está em casa nesse momento e pode ir lá doar hoje ou amanhã, não importa. Faça esse gesto de solidariedade que com certeza você será muito bem recompensado, viu? Bom, agora a gente vai com uma dica da minha querida Marta Lasma. É contigo, Márcia. Olha só, presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você, porque essa dica é para você que sofre com dores nas pernas. Sabe aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes? Você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra dessas dores, dessa sensação de peso e inchaço das pernas provocados pelas varizes. E, gente, varicel comprimidos ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sofria muito por causa das minhas varizes. E varicel foi o tratamento que realmente deu certo para mim. Eu tomo um comprimido ao dia e passo o creme nas minhas pernas. E já não sinto mais aquelas dores, o peso, o cansaço que eu sentia antes nas minhas pernas. Realmente, varicel é ótimo. Viu? Varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, você pode associar varicel comprimidos a esse aqui. Olha, varicel creme. Com varicel você vai andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Esquece isso. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farma Bem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Obrigada, Marcinha. Bruno Fonseca, o que você tem de bom aí para a gente agora? Olha só, a gente muda agora de assunto e nós vamos mostrar nesse momento a segunda e última reportagem da série sobre os presídios. Como vai funcionar o CDP2. A Marcela Rosa esteve lá dentro antes dessa inauguração para mostrar como é a estrutura e o que tem lá por dentro. É o que você confere nessa matéria. Roda aí. Nove meses depois do massacre do 1º de janeiro deste ano, o governo inaugura o CDP2. Uma estrutura gigantesca, quatro alas, duas superiores, duas inferiores. A cadeia fica na BR-174, bem atrás do Compage. Um investimento de 24 milhões de reais. Mas é novamente uma cadeia e não uma penitenciária. Em tese, só deveria receber presos provisórios à espera de uma decisão da Justiça. Hoje, somente a Anísio Jobim recebe os presos condenados aqui no Amazonas. Cada pavilhão como esse do novo presídio pode abrigar até 136 detentos. E algumas medidas que parecem detalhes foram tomadas e são super importantes para evitar novas fugas. como, por exemplo, uma corrente como essa. Ela é super pesada e o que ela faz? Ela prende a porta e evita que eles arranquem a porta, como já aconteceu em algumas rebeliões. E essas placas aqui de ferro que foram chumbadas para evitar que eles colocassem a mão e quebrassem cadeados e trancas, como também já aconteceu em outros presídios aqui do Amazonas. Mas tudo isso parece não intimidar os bandidos e as suas tentativas de fugas e resgates de comparsas. Assim que for totalmente aberta, a nova prisão deve receber presos de Manaus e ainda das cadeias superlotadas do interior. É um problema que é grave, mas não se resolve nem a curto nem médio prazo. Se resolve a longo prazo, porque depende muito da questão também de recurso do Estado. O Amazonas ainda tem verba de 30 milhões de reais para a construção de dois novos presídios, que devem ser em Manacapuru e Parintins. Mas será que só a construção de presídios resolve o problema? Algum sistema prisional do mundo consegue realmente recuperar um criminoso? 95% dos países do mundo são escolas de crime, eles não recuperam ninguém. Os 10 países que mais encarceram no mundo, os Estados Unidos estão em primeiro, a China em segundo, o Brasil em terceiro. E nenhum dos 10 está entre os países de melhor IDH. Isso não funciona. E o Edivaldo, que mostramos na primeira reportagem, que presenciou o massacre em janeiro. Bom, ele ficou 12 anos preso por latrocínio. A esposa, que é bacharel em direito e que ele conheceu lá dentro da prisão, foi quem conseguiu a liberdade condicional dele. Quando eles se conheceram, o Edivaldo já estava preso há 9 anos e não tinha nada na ficha prisional. Quando eu peguei o processo do Edivaldo para olhar, ele só tinha o nome dele e uma carcerária. Ele não tinha nada mais do que isso. Só o nome dele e o crime que ele tinha cometido. O que faz uma pessoa sair da cadeia no Amazonas? Além da fé. Além da fé, sabe, é até difícil. É sorte, trabalho, estudo. Porque o que acontece? Além da fé, é o dinheiro. É mesmo? Porque você vê que tem pessoas entrando e saindo todo o tempo. Que tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, fica lá. Fica lá. Foi o seu caso. Foi o meu caso. A conversão à religião e os estudos mudaram a história dele mesmo. Depois de virar coordenador da Biblioteca do Presídio, ele ganhou liberdade há 5 meses. Passou no Enem e hoje busca uma nova vida, guiada pela fé. Eu quero muito usar o meu conhecimento na organização de Jeová. Ou seja, eu quero ser útil para ajudar outras pessoas a conhecer as novas tecnologias. O Amazonas tem hoje uma população carcerária de 9 mil pessoas. Sim, pessoas. Indivíduos que mesmo tendo errado, tem ainda direitos garantidos por lei. Resta saber como e quando governos e sociedade vão conseguir uma solução digna para quem está atrás das grades e para nós, que mesmo em liberdade, continuamos a nos sentir ameaçados. A gente viu aí, né, uma grande história aí, né, do rapaz aí que ficou preso 12 anos e encontrou aí o grande amor da vida dele, né, que ajudou, né, Ele teve essa ajuda para sair da cadeia. Foram 12 anos aí e uma coisa muito grave que ele disse, né, algo muito forte foi o fato de como sair da cadeia, né. Ou você tem dinheiro ou você tem um bom advogado, né, e ele, no caso aí, não tinha dinheiro e constou aí latrocínio, pagou pelo que ele fez. Só tinha isso na ficha dele e na brilhante reportagem aí de Marcela Rosa, a gente conferiu, né, o presídio aí, CDP2. Vamos mostrar mais um pouquinho aí, Gesiel? Vamos botar aqui na tela do programa da comunidade. A gente vê, né, que vai suportar aí, tem a capacidade para suportar 571 detentos, tanto da capital quanto do interior do estado. Tá aí, ó, um grande complexo, né, o que não chega a ser uma penitenciária, mas sim uma cadeia, né, e a gente vê aí, ó, é que foi criado, né, para poder receber aí os detentos, porque as nossas cadeias já estão completamente lotadas, né, Mariana? Seria muito bom se todos esses detentos pudessem ter atividades ocupacionais dentro de todas as cadeias, né, é uma forma, é, mente vazia, né. De oficina, né. É, exatamente, então, assim, seria uma forma de uma reestruturação na sociedade, uma forma de repensar o que foi feito, uma forma de não ter muito tempo para ficar pensando em praticar novos crimes, né, muitos dos crimes são praticados aqui fora, porque vem ordem lá de dentro, né, tá aí as imagens de você, continua assistindo aí, vendo as imagens do sistema prisional em Manaus, olha, muitos amontoados nas celas, né, se todos pudessem trabalhar, né, Bruno, dentro das cadeias mesmo, em padarias, em hortas, nos serviços gerais, em oficinas de costura, seria realmente bem diferente. Cada trabalhador já paga muito caro para poder sustentar o preso lá dentro, porque você sabe, né, que somos nós que sustentamos essas pessoas que estão lá dentro. E aí, a gente vê essas imagens aí, a gente vê a segurança, né, que está tendo, foi colocada uma corrente na porta de cada cela para que o detento, né, o preso, ele não tenha aí acesso de jeito nenhum para sair, né, mas mesmo assim eles acabam às vezes arranjando um jeito para fazer rebelião, e, enfim, é uma confusão inteira, e eu espero que esse CDP2 aí realmente possa ser aí um local para que eles fiquem por lá muito tempo. São com essas imagens que nós vamos para o intervalo comercial, são meio-dia e três minutinhos, nós voltamos já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho